A cada novo desafio, o agro se torna mais forte. Então, quando o ano cheio de mudanças nos faz duvidar de nossa força, podemos olhar para o passado. Perceber que os valores que nos guiaram até aqui estão acima de qualquer obstáculo. Podemos olhar para o agora e ver que o campo também é protagonista de renovação e progresso. Podemos olhar para o futuro, o ano que está por vir. Podemos olhar para o futuro, tomar em nossas mãos o controle de estar à frente da evolução, de fazer o amanhã acontecer. Essa é a sua maior força. E mesmo que você encontre novas incertezas no próximo ano, lembre-se que estamos aqui. E juntos, vamos fazer o agro ir ainda mais longe em 2023.